Segurizado então, beleza? Aqui ó, vou fazer um suporte pra combi, tá? Aqui, eu desmontei essas presilhas aqui, ó, tá? Desmontei elas tudo, elas iam aqui assim, ó, tá? Isso aqui abraçava o espelho retrovisor, tá? Tranquilo? Então vamos fazer isso aqui assim, ó, assim, e aqui vai ser o fixar. Peguei o 9mm por ser mais, de mais espessura que o 6, né? E pra compensar a altura dessa bolota aqui assim, ó, que a bolota é um pouquinho mais alta aqui. E tem o painelzinho da Kombi, tá? Sequência eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui então, a parte de trás do painel que eu fiz aqui do... Do... Do balcão, vai pedra em volta, tá? É, loura frejó, tudo encaixadinho direitinho. E então vamos dar sequência aqui pra vocês, na sequência vocês vão ver, tá? Desmontei ela aqui, ó, ela abraçava certinho, tá? Tá na mão aí, pessoal, ó. Cheguei até uma parte aqui, ó, consegui lixar na lixadeira de disco. O resto eu tenho que lixar no cilindrinho aqui. É uma lixadeira que pouco eu uso, tá? Uma furadeira que pouco eu uso na marcenaria, tá? Vamos lá, então. Então tá aí, pessoal, tá lixadinho, ó, tá? Os cantinhos aqui, tá? Tudo lixadinho, beleza. Bem bacana. Depois eu vou dar mais uma arredondadinha nessa ponta. Vamos lá ver, então. Tá aqui, então, a peça, ó. Ela vai bem ali, ó. Bacana, ó. Ficou show de bola a pecinha, tá? E aquela curvinha ali não quer dizer, tá? Então aqui eu vou fixar. Eu vou mostrar pra vocês, porque vocês já estão curiosos, né? Pra ver onde é que vai ficar essa peça. Aqui, então, ó. Tá? Vai ficar aqui nessa... Bem aqui assim, ó. Ó. Tá vendo esses furos do alto-falante? Aproveito pra passar um parafusinho fininho de rosca, tá? Coloco ali assim, ó. Aqui assim, mais ou menos, os dois parafusinhos, tá? Tranquilo. E aí ele fica assim, ó. Tá? Porque isso aqui já me enche o saco. Tem que tirar, às vezes, de um carro, botar no outro, etc. Aí eu prendo lá. Aqui assim, embaixo eu boto um feltrinho, porque ele vai ficar um pouquinho altinho, assim, ó. Tá? Pra não ficar assim. Vou passar uma laca preta nisso aqui, pra ficar preto também, assim, ó. Detalhe. Aqui, então, vocês podem ver, olha. Olha a altura, ó. Ficou um pouquinho mais alto que esse desnível do painel aqui, tá? Com vizinha novinho, com 38.000 km. Aí fica mais ou menos na minha posição aqui, ó. Tá? Tranquilo. Ela tem um rádio. Ela tem um rádio bacana aqui. Acho que é Pioneer, né? Não sei. Ah, não sei. Ele tem que ver depois, tá? E vai ficar assim, então. Bacaninha. Comidinha zerada. Eu vou dar agora, então, um fundo. Vou passar agora uma lixinha com a mão, tá? Pra quebrar os cantinhos aqui, pra não ficar afiado. E eu vou dar um fundo, então, branco. Primer branco, da Farben. E depois uma tinta preta da Farben também. Isso só amanhã. Amanhã eu tenho que esperar daí secar isso aqui. Isso aqui eu tô fazendo meu... Fora do meu horário de serviço, tá? Isso aqui é como hobby, daí. Tranquilo, pessoal? Show ali, ó. Bacana, né? Esse meu celular que eu tô usando, ele tem mais ou menos aqui assim no meio, aqui, ó. Ele tem um negócio pra botar digital, tá? Eu tô com tinta, acabei de fazer umas pinturas ali. Esses puxadores aqui foram pintados, tá? Pode ver que tá tudo sem puxador aqui, ó. Tem só o furinho ali de puxador. E eu acabei pintando eles tudo. Então, dei um fundo e depois pintei. Eu vou cortar essa parte aqui assim, ó. Ó. Vou fazer um recorte aqui assim. Aí, ó, pessoal. Tá pintado, tá? Aqui parece que tem um furo, mas vocês não vão ver. Coloquei uns parafusinhos, ó. Tá vendo que ela ainda tá molhada. Essa aqui, então, é a tinta fundo, tá? Tranquilo. Isso aqui são os cavaletes de sessão de pintura. Sempre é assim, sujo. Os cavaletes tudo sujo de pintura, tá? Aqui, então, vocês podem ver que a primeira mão do fundo prime, ele arrepia, ó. Onde é que é os 9mm do MDF, arrepia tudo. Coloquei uns pezinhos, então, só uns parafusinhos 3mm pra apoiar, ó. Tá? E do mais é isso aí. Então, amanhã eu vou finalizar o vídeo. Vamos ver como é que faz. Talvez amanhã eu não vou conseguir instalar, porque eu vou precisar dos parafusos. Eu não vou correr agora por causa de parafusos, tá? Tranquilo. Eu tenho que ver se eu não tenho ali os parafusos na minha... Tem duas caixas de parafusos que vai sobrando, assim. Que eu só uso os parafusos de marcenaria, né? O resto a gente vai botando dentro da... Naquela caixa cheia de parafusos. E parafusos franceses e sextavado. E parafusos rosca soberba. E etc. Então, vamos lá. Tomara que fique bacana. Que dê pra usar o GPS na Kombi. Show, né? Valeu. Um abração aí pra vocês, pessoal. Então, está lixado, ó. Tá? Tá lixado. O certo seria colocar mais uma de mão de fundo, tá? Mas como a peça é pra mim, aí não tem problema nenhum, tá? Tranquilo. Aqui, então, está os puxadores que eu disse que eu pintei, né? Ontem, aqui o trilho inferior. Esse aqui eu estava com a mão branca, suja. Era por causa desse trilho inferior, tá? Aqui o alumínio e aqui eu pintei ele de branco. E os puxadores, então, foi laqueado da mesma cor que esse Hunter aqui, ó. Ficou parecido, tá? A arquiteta pediu em brilhoso, tá? Tranquilo. Então, vamos pintar de preto aqui agora. Tá, né, pessoal? Acabei de pintar ela aqui, ó. Ela está bem brilhosa. Vocês podem ver, ó. Tá? Daqui a pouco ela seca e vai ficar fosca, tá? Tranquilo. Passei bastante, porque isso vai pegar sol, né? Pega sol na combi, então tranquilo. Pintei bem direitinho. Passei bastante, tá? Não se passa tanto assim quando se faz a laca, tá? Então, tá. Tranquilo. Agora é só esperar secar. Na sequência aí pra vocês verem. Olha aí, pessoal, ó. Tá? A pintura ficou top, cara. E eu fiz ligeiro, fiz rápido. Aqui, essa marquinha aqui, ó. Se eu pontiei um parafuso na hora, mas não era desse lado. Olha, ele está secando aqui. Agora se passou uma hora e vinte, mais ou menos. Ela não está tão fosca, porque eu dei muita camada de tinta, tá? Questão do sol e afim, sabe? Olha só. Tranquilo na sequência aí pra vocês. Bom, pessoal, então aqui está a peça, tá? Eu, quer dizer, está aqui ela. Está bem laqueada direitinho, ó. Tá? A pintura... Está vendo que aqui tem uns detalhezinhos aqui. Eu tinha feito um furinho com parafuso. E aqui... Está vendo que parece que tem um distorcido aqui, assim, ó. Ó. Isso aqui provavelmente tinha uma gordura embaixo da peça. E eu passei o fundo em cima sem ter limpado a peça, tá? Isso aqui eu peguei qualquer pedaço de MDF que tinha, tá? Tranquilo. Vamos lá, então. Aqui, como eu mostrei pra vocês, eu vou fazer esse recorte fora, aqui assim, ó. Tá? Por causa que bem aqui assim no celular tem o sensor da digital, tá? Então, eu vou estar lá dirigindo e tal. Aí eu vou vir aqui assim e... Colocar o dedo aqui atrás pra ligar ele, né? Tranquilo, então. Vou ligar quando for necessário, né? O GPS, sim. Então, vamos lá. Vamos fazer essa peça aqui agora direitinho. Então, aqui eu fiz um corte rápido, tá? E agora, então, vamos lixar o canetinho direitinho. Aqui, ó, pessoal, pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando, ó. Tá? Ó, tá vendo? Eu fiz esse corte aqui, ó. Aqui assim, aqui, ó. Cortei. Pra, então... Consiguir colocar a minha digital ali, tá? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Fiz o corte, ó. Fiz o corte rápido, assim, rápido ali com ele, né? E depois lixei naquele cilindrinho que eu fiz com uma lixa uma vez, tá? Então, aqui vai a peça. Ela vai assim. Tá? Lá em cima aqui, ó. Tá? E fica ali preso. Tá? Vamos partir, então, pra montagem disso aqui agora. Tinha que usar uma ponteirinha bem pequenininha, tá? Tá solto. Vamos ver. Opa! Não vamos perder os parafusinhos, né? Tá, tá solto. Deixa eu ver aqui. Tá, tá solto. Show. Vamos ver. Vou pegar todos os parafusinhos aqui. Tranquilo. E agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que parafusar de trás pra frente aqui, né? Vou colocar dois parafusos aqui. Então, ainda bem que essa peça aqui... Hum, eu vou ter que gastar isso aqui. Eu já tô vendo que tem um problema pra mim aqui. Deixa eu ver como é que ela é ali dentro. Não. Não vai ser um problema pra mim, não. Eu vou colocar... Eu vou medir quanto é que tem aqui dentro. Se tem seis milímetros, já vai me... Já não vai ser um problema pra mim, tá? Porque... Eu vou colocar dois taquinhos de MDF aqui, tá? Pra mim poder passar o parafuso daqui, que tem nove milímetros. Mais um milímetro de grossura do plástico. Pra pegar no... MDF aqui, ó, pessoal. Isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Coloquei uns MDFs aqui, tá? Tive que diminuir ele ainda. Ele tá em quatro milímetros, tá? Porque a peça tem cinco aqui, de altura. Então, eu fiz ele em quatro milímetros. Porque o MDF normalmente tem seis, tá? Então, ele vai aqui assim. Eu vou colar ele ali, dentro. E aí, eu tenho que encaixar isso aqui direitinho, ó. Vocês podem ver, olha só. Tá? Tranquilo. Vocês conseguem notar ali a diferença? Então, eu não queria gastar esses plásticos aqui. Deixar o originalzinho. Não vou usar mesmo depois. Então, ele vai ficar assim, né? Tá? Vamos ver se eu conseguir encaixar certinho o lugar. Bom, não fechou direitinho o lado, mas depois eu acerto. Aqui fechou e aqui fechou, ó. Até caiu o negócio ali, ó. Caiu pelo buraco. Que doideira. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Ó. Então, assim que eu vou prender ele, daí certinho, tá? Vamos na sequência, hein? Então, a Super Bonder, eu optei por colocar aqui, ó. Porque daí eu já vou acertar direitinho no trilho. Tá? Dá uma segurada e já não solta mais. Vamos de novo pra outra aqui, ó. Só molhar os trilhozinhos ali, ó. Opa. Acho que botei demais porque ela, do nada, ela pegou e saiu. Opa, esse aqui. Então, fixa lá. Já não... Não, não deu. Vou assoprar um pouquinho. Tá. Já tá fixa aqui, então. Vamos dar uma escorrida aqui, assim. Coloquei demais, ó. Era só pra ter colocado um pouquinho. Deve ter pego uma outra que ela é mais... Viscosidade alta, tá? Que ela é mais em gel. Essa aqui é mais líquida, tá? Eu tenho a outra também ali. Então tá. Na sequência aí. Vamos fazer a furação aqui do... Aí tá fixado, tá? Isso aqui é o lado de baixo. Agora eu vou fazer a pré-marcação, tá? Eu tenho que furar o plástico e o... Um pouquinho do MDF só pra dar uma ponteada. Deu. Cheguei no MDF. Agora a gente volta. Vou fazer mais um furo pra ter uma melhor sustentação. Show. Vamos lá. Show. Então tá aí ele solto, tá? Tirar o pó. Fiz um pré-furo. E agora vamos atravessar essa peça. Tá aí, então. Esse aqui é o lado de baixo. E aqui é o lado de cima. Agora a gente fecha a caixinha. Tá? Direitinho. E... Vamos prender ele. Ali então tá fechada. Vocês podem ver o MDF lá dentro. Tá? Aqui tá o MDF ali, ó. Esse plástico ele aparenta ter o... Dois milímetros de grossura, tá? Bem grossinho. Então agora... A gente vai... Prender. A gente faz isso aqui. Na verdade é assim, né? A gente faz assim e prende. Vou fixar aqui direitinho. Então tá. Já fixei dois pra ficar mais fácil. Até pra mostrar pra vocês. Tô usando o parafusinho 3,5 e 20, tá? Tranquilo. Porque olha lá. A peça tem 9 milímetros, né? Olha lá. Deixa eu mostrar direitinho assim. Ó. Então ele não vai passar e tem todo esse plástico bem altão, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou prender ele aqui, ó. Só pra não girar. Não. Eu posso encostar aqui na minha perna. Eu não posso. Eu tenho que achar um ponto. Encostou, deu um aperto bom. Tu tem que parar. Porque senão vai patinar o parafuso. Tu perde a peça. Tá? Lembrando que eu tô fixando um MDF de 4 milímetros lá dentro. Olha como é que ele ficou lá, ó. Tu viu que o parafuso saiu até do lado lá, ó. Mas ele puxou, tá vendo? Esse daqui não saiu do lado, ó. Agora vamos ver como é que ficou aqui, ó. Olha lá, ó. Tá lá ele, então. Não vou passar tintinha preta ali dentro. Tinta preta. Não vejo necessidade. E tá aí a peça, então. Ó. Tá aí a peça. Show. Só fixar lá agora no painel da Kombi. Bom, então aqui como vocês podem ver, eu tô fazendo um gabarito. Olha só. Todos esses pontinhos são onde são possíveis de fixar, tá? Porque é o furo do alto-falante aqui embaixo, tá? Eu não vou mexer muito, senão vai mexer meu gabarito aqui, tá? Então isso aqui agora eu transfiro pra lá. Tá vendo que ali eu fiz um risquinho. Não vou conseguir ampliar aqui. Tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Fiz um risquinho ali, tá? São lugares possíveis de eu fixar. Tá tomando forma aqui, pessoal, tá? Ele mais ou menos é isso aqui. Vocês podem ver, ó. Eu disse, ah, não vou passar tinta, mas eu vou pintar. Com um pincelzinho ali eu vou passar uma tinta. Então ele fica assim, ó. Eu coloquei mais ou menos os parafusos aqui, ó. Eu vou ter que só dar uma enviasadinha de leve nele, tá? Eu consegui encontrar esses parafusos aqui. E a porca deles tem aquela cabeça com plástico dentro. Então eu fiz assim, aquele papel lá. Eu cortei, ó. Tá vendo? Tem uns pontinhos furadinhos ali, ó. E fiz um furo em algum deles, tá? Tranquilo. Aí eu vou ver se eu posso colocar aqui. Como eu também posso colocar um pouquinho mais para lá. Tudo é possível, porque a furação aqui é padrão, aqui, ó. Tá? Tranquilo, pessoal, na sequência, então, aí. O pior vai ser desmontar o rádio. Puxei ele para frente. Vamos ver como é que é aqui embaixo, ó. Pode ver, ó. É uma coupe totalmente novinha. O chicote dele é bem curtinho aqui. Tanto que eu já soltei ele ali, ó. Tá? Só não puxar para frente. Vamos ver, então. Aqui assim. Bom, então, tá tudo aqui, tá? Como eu disse para vocês, essa aqui é aquela porquinha, tá? Que ela... Ela tem uma presilha, ó. De plástico. E aqui, então, lembra que eu disse no início do vídeo que eu ia colocar um... Um adesivinho e tal, ó. Um feltro. Eu vou colocar esses aqui, ó. Que é os batentezinhos de silicone de móveis, sob medida, né? Então, já vou colocar aqui para vocês verem. Então, tá aí. Coloquei aqui perto do parafuso. Porque se eu colocar um, ele vai envergar a peça. Então, coloquei dois. Aqui para apoiar aqui assim. Para apoiar esse centro aqui assim. E aqui os dois, tá? Olha só como é que eles ficam. Eles criam aí um milímetro e meio e dois milímetros, né? Então, agora que eu puxei o rádio mais para frente. Vamos acessar, então. Vai ser complicado. Então, a posição dele não está fixada ainda, tá? Mas eu já coloquei aqui para vocês podem ver, ó. Está vendo que lá... Aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Lá tem uma porquinha, tá? E lá, deixa eu entrar aqui assim. Está a outra lá, ó, tá? Então, agora eu vou segurar uma porca com o alicate. E vou parafusar lá por cima. Girando o parafuso, tá? Eu vou ter que ser no manual, tá? Porque senão não vai entrar aqui esse espaço com para-brisa, tá? A para-brisadeira. Está preso aí, pessoal. Agora, então, vamos plugar aqui de novo o rádio de volta, tá? Deixa eu ver. Eu vou ter que me deitar aqui. Beleza, estamos deitados. Vamos pegar aqui o plug. Vamos ver onde é que era a posição dele mesmo. Acho que é aqui. Ah, meu Deus do céu. Ali, ó. Beleza. Se eu não gostei dessa fiação aqui que fizeram, tá? É um Pioneer mesmo. Vamos ver se está funcionando. Isso aqui deve ser antena. Aqui, então, ele tem um monte de coisa atrás. Show, né? Dá para ligar até aqui a antena. Ou fusível, não sei. Então, é isso aí. Acabei de ver que a molinha, ó. No caso, é esse furinho aqui. Liga aqui do lado, eu acho, tá? Daí ele não fica girando assim, tá? Ó. Ela sempre tem que ficar assim, ó. Nunca pode ficar assim ou assim, tá? Então, vamos colocar o rádio aqui, aproveitar. Vamos ver se está tudo ok. Deixa eu conseguir abrir, né? Aí, abri. Vamos ver se está tudo ok, então. Aqui. Aí, está tudo ok, então. Aqui liga, se eu não me engano. Bom, provavelmente zerou as... Então, está aí. Vamos fechar direitinho aqui. Opa. Fechar mais. Tem que sempre abrir um pouco o vidro por causa do vácuo. Então, é isso aí. Aqui está a velha. Vamos colocar ela aqui junto com os acessórios. Vamos tirar isso daqui, tá? Ficar bonitinho para vocês poderem ver. Olha só como é que ficou aqui, então. Tá? Ficou bem preso. Aqui ele ficou um pouquinho alto, mas isso não vai ser problema. Não vai... Não vai fazer tanta diferença. Lá eu pintei, olha os dois toquinhos, como eu comentei com vocês, né? Está preso. Que dificuldade de colocar o alicate ali embaixo, porque é muito pequenininho a porquinha, né? E está bem preso, ó. Ficou bacana, né? Aí, tu está dirigindo... Bah, tá. Não quero que isso aqui me atrapalhe. Eu só coloco mais para trás, assim. Então, aqui assim seria o lugar de usar. Deixa eu até apertar ele aqui, assim. Ó. Ficou show. Show de bola. Show de bola. Legal, né? Então tá. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Deixe seu likezinho aí. Ficou assim, então. Bacana, né? Show. Valeu, um abraço aí, pessoal. Curte.